E aí pessoal do YouTube como é que tá aqui ó tambaquizinho aqui de boa sossegado olha aí como é que tá ó pescariazinho aqui sossega rapaz bom demais ó aí eu vou ter que mudar esses peixes de tanque aqui ó vou ver se eu pego tudinho agora nesse instante olha aí onde é que eu tô hoje aqui ó fazer aqui uma pesca aqui se dá alguma coisa aqui querendo pegar uns tambaquizinho pequeno aqui ó esse maquinazinho o tamanho do moleque eu vou mudar eles de tanque aqui é poucos que tem vou mudar aqui para esse outro lado eles estavam tudo aqui mas aí saíram quando veio uma enchente aqui ficou cheio de água tudo aí eu vou mudar aqui fazer aqui a mudança dos 3 ou 2 ao vivo aqui para vocês aí mostra aí no canal Aventura no Mato Aventura